Pessoal, olha, muito bem-vindos a toda a gente, que entretanto foi chegando, já estou a ver que está aí muita gente que já fez programas meus, já me segue no Instagram e tudo mais. Bem, este é o tema que eu vou falar, basicamente eu vou falar sobre storytelling, que pode ser uma coisa ainda se calhar desconhecida para algumas pessoas, para outras já começa a ser algo que fica assim mais intrínseco e, opa, eu escolhi este título especificamente porque ele próprio já inclui storytelling e tu ainda não sabes como, mas eu depois vou-te explicar. Mas pronto, fazendo aqui o que o Roberto tinha pedido, só apresentando assim um bocado, eu sou a Marisa, tentei definir-me ao máximo em 5 pontos e eu vou tentar falar o mais rápido possível porque eu falo demasiado e 12 minutos é muito pouco. Então, precisamente por causa de eu falar demasiado e 12 minutos é muito pouco, apesar de eu detestar PowerPoints, estou neste momento a utilizar um PowerPoint para tentar controlar assim um bocadinho o meu tempo, sou super mega fã de Harry Potter, pá, sempre que eu consigo incorporar Harry Potter numa referência qualquer, vai lá estar uma referência qualquer a Harry Potter, viajar é um vício total meu, por isso é que eu puse esta foto minha aqui assim meia, sei lá, estranha, não é? Assim, a saltar em frente às pirâmides do Egito. Opa, e eu sou um sou que adoro as histórias e adoro desconstruir assim coisas e foi por causa do desconstruir coisas que eu acabei por chegar ao storytelling. Se vocês quiserem seguir o meu Instagram, o Instagram é robabizy.pt, também faço lives no YouTube todas as quartas-feiras, tenho blog que é o busy.pt barra blog, mas isso depois no final também passo melhor aqui os links. Pessoal, como eu só tenho 12 minutos, eu vou tentar ir logo aqui o mais direta possível ao conteúdo que eu conseguir. E antes disso eu quero lançar-vos assim um desafio, porque acho que vai fazer muito sentido para aquilo que vos vou falar daqui para a frente, ok? Então, este desafio é muito, muito simples, tu só tens que dizer se sim ou se não. E se for o sim, mandas aí o sim ou mandas um thumbs up, se for o não, mandas um thumbs down ou então um não também. Eu vou-te apresentar 3 prints de 3 anúncios que foram para o ar em, sei lá, no máximo no Natal ou coisa assim do género. E eu só preciso que tu me digas se tu te lembras desses anúncios, ok? Então, o primeiro aqui é o anúncio da Vodafone, que claro pá, Diogo Valsacina, Ana Guilmar, pá, uma pessoa já sabe que eles estão ligados aqui à Vodafone, não é? E eu gostava que vocês me dissessem se por acaso se lembram deste anúncio em particular, em que a Ana Guilmar está a acabar de se preparar porque eles vão sair, etc. E ela começa assim o anúncio, ou seja, está assim com o secador e não sei das quantas a acabar de se preparar enquanto o Diogo está ali à espera dela. Pronto, já estou a ver aqui alguma malta a dizer que sim, que conhece o anúncio, porreiro, espetáculo. Vamos passar então ao próximo. O próximo é o anúncio da Apple, acho que faz todo o sentido, já que eu usei o nome da empresa no título da apresentação. Faz todo o sentido também trazer aqui um anúncio da Apple. E este anúncio aqui provavelmente é mais conhecido para a malta que já está envolvida com o marketing digital há pouco tempo. Ele deve ter, se calhar, no máximo, dois meses, mais coisa, menos coisa. E foi muito partilhado por causa das mudanças que a atualização do ILS 14.5 trouxe às pessoas que vivem de anúncios ou fazem anúncios, etc. Este anúncio não passou na televisão, não apareceu muito nas redes sociais e, se calhar, só foi mesmo partilhado aqui dentro da comunidade. Eu já estou a ver cá, há mais pessoas a dizer que não do que a dizer que sim. Uma pessoa sabe logo quem é que está a dizer que sim, que é a malta que fez assim cringe quando saiu esta novidade. Tudo bem? Vamos passar aqui ao terceiro exemplo, que é, obviamente, da mítica Coca-Cola. Coca-Cola fez este anúncio para o Natal de 2020 e eu acho que faz todo o sentido dizer que a Coca-Cola é rainha do storytelling e é rainha dos anúncios de Natal. Este aqui, em particular, passou em televisões, redes sociais, YouTube, em todo o lado e era basicamente um pai a cumprir a missão de levar a carta da filha ao Pai Natal. E este assim, ok, boa, já estou a ver aí muitos sims. Este era daqueles anúncios que deixam lágrima no olho, atenção, não é fácil, não é? Ótimo esse da Coca-Cola, como diz o Hugo, é isso mesmo, malta. Este anúncio aqui é inesquecível e, opá, o Mohamed esteve há pouco a falar sobre os mitos e tudo mais e entre mil e um mitos, mil e uma verdades, semi-verdades, hacks, opá, o que quer que seja, existem pelo menos duas verdades absolutas aqui no marketing. A primeira é que a grande maioria das pessoas não gosta de anúncios. A maior parte das pessoas não quer saber de anúncios. Quando aparece um anúncio no meio de um filme no Hollywood, mudam de canal, desligam a televisão. Quando aparece um anúncio ali no meio do feed do Instagram, do Facebook ou whatever, parece que já está a fazer ali o frete e não sei o quê. Então a grande maioria das pessoas não gosta de anúncios, eu acho que podemos todos concordar com isso. No entanto, apesar da maioria das pessoas não gostar de anúncios, toda a gente gosta de histórias. E a principal razão pela qual aqueles dois anúncios, especialmente o da Vodafone e o da Coca-Cola, ainda está na vossa memória, mesmo passados três meses, quatro meses, cinco meses, é porque vocês viram esse anúncio até ao fim, porque sentiram algum elemento de conexão nesse anúncio e porque esse anúncio os contou uma história também, ok? Então, o que é que normalmente tem vindo a acontecer naquilo que ainda é o marketing mais praticado de hoje em dia? É que as pessoas, as marcas, os marketers que acabam por estar um bocadinho menos atentos, se calhar, à evolução do mercado, etc., continuam a apostar em estratégias de marketing, em anúncios, em criativos, que continuam a focar única e exclusivamente nos benefícios de um produto ou nos benefícios de um serviço, em vez de colocar a pessoa perante uma dualidade, ou seja, benefício versus conflito. O que é que eu quero dizer quando só dizem a parte dos benefícios? É quando tu vais vender um telemóvel e dizes que aquele telemóvel dura, sei lá, tem 5 mil não sei das quantas de bateria, tem 128 megapixels, 260 e não sei quantos, 264, whatever, acho eu, gigabytes de memória, etc., e só te estás a focar nesse género de coisas. Em vez de estás a pôr a pessoa perante o conflito de, por exemplo, ficar sem espaço no telemóvel e por isso é que precisa de 260 e tal gigas de memória. Então, a grande maioria dos anúncios ou criativos e estratégias de marketing que têm falhado falham por causa disso, é só benefício, benefício, benefício. Mas ainda há aqueles que também aplicam a parte do conflito, não é? Só que dentro desses que até já estão um passo à frente e já vão aplicando a parte do conflito, ainda há muitos dentro desses que se esquecem de tornar benefícios e conflitos em algo tangível. E agora eu disse uma palavra muito grande, que é tangível, ok? O que é que é oferecer tangibilidade ainda para mais num serviço? É que num produto até pode ser um bocadinho mais fácil, não é? Mas num serviço como é que se oferece tangibilidade? Num anúncio como é que se oferece tangibilidade? Eu vou colocar aqui alguns exemplos, aliás vocês já estão a ver, são quatro exemplos muito simples de coisas que nós vemos, de estratégias de marketing que nós vemos praticamente todos os dias. Que é o típico, compra este curso para ficar rico na internet, o PT ou aquele suplemento e não sei o quê que te vão dizer para tu emagreceres daquela forma, também o mítico, não é? Do compra aqui que é mais barato, o contrato é o meu serviço que é mais barato, o compra nesta loja de e-commerce porque a tua encomenda vai chegar mais rápido a casa, nós temos entregas mais rápidas, etc. Isto é o que acontece, eu não quero estar a lançar números porque de matemática sou péssima, mas isto é o que acontece na grande maioria dos anúncios. E quando eu digo grande maioria estou a falar de 51%, estou a falar se calhar de mais de 60%, mais de 70%, mais de 75% dos anúncios. Estes aqui, comparados com aquilo que eu chamo os bons anúncios, não valem absolutamente nada, porque um bom anúncio não vai dizer, compra este curso para ficar rico, ou sei lá, começa a trabalhar desta forma para tu ficares rico. Ele vai dizer, este é o método ou este é o curso que te vai ensinar como é que tu podes viajar sem contar os cêntimos e sem parar de trabalhar, por exemplo, em vez de estar a dizer, emagrece através deste método, pode ser o método que vai fazer com que tu voltes a usar o teu vestido de noiva, aquilo que voltes a caber no teu vestido de noiva é muito, muito norteimo, portanto, malta que está no sul e que não se está a relacionar, peço desculpa aí pelo typo. Mas o método que vai fazer com que tu voltes a vestir o teu vestido de noiva, o mítico que nós temos dos iogurtes dos supermercados, leva 5, paga 4, e depois aquela parte do, em vez de dizer à pessoa que a encomenda vai chegar mais rápido, tu vais dizer à pessoa, olha, a tua encomenda vai chegar antes do Natal, ok? Isto é a parte do tornar, deixa-me passar um bocadinho para baixo para ver o que é que é assim. Ah, isto é a parte do tornar um anúncio em mais tangível. O que é que acontece com os outros anúncios, que é a parte da maioria? São vagos, focam só nos benefícios e parece que falam para uma multidão de pessoas, literalmente uma multidão de pessoas. Há 10 milhões de pessoas em Portugal, eles falam para 9 milhões de pessoas. Os bons anúncios, independentemente de estarem falando para as 10 milhões, para os 9 milhões, para quem quer que seja, conseguem fazer com que a pessoa que está a ver a mensagem do outro lado, a pessoa que está a ser impactada por aquele anúncio e por aquele criativo, sinta que nós estamos a falar especificamente para ela. E inclusive é um criativo, é um anúncio que nós conseguimos mais facilmente visualizar. É tão tangível que nós conseguimos visualizar aquilo. Conseguimos visualizar também o objetivo, porque também são focados no objetivo. E conseguimos estar num estado de decisão, que ou vamos para a esquerda ou vamos para a direita. Não há outro caminho a fazer. Um excelente exemplo disto é precisamente aquilo que eu estava a falar do vestido de noiva. Quando nós estamos a dizer a uma pessoa, tu consegues emagrecer 5 quilos com este método, eu posso estar a dizer aquilo para uma pessoa que tem 100 quilos, ou para uma pessoa que tem 65. E as formas de emagrecer vão ser totalmente diferentes. Ou pode ser uma pessoa que nem nunca pensou em emagrecer, não é? Então eu não me consigo visualizar nesse futuro, não consigo visualizar dessa forma. Mas quando nós estamos a falar, ou quando nós estamos a dizer, olha, este é o método, ou este é o curso, ou este é a forma, ou este é o PT, ou este é o ginásio, ou whatever, que te vai ajudar a vestir outra vez o teu vestido de noiva. Nós estamos a falar para pessoas que se casaram, que engordaram depois de casar, ou que já estão casadas, tiveram filhos e engordaram depois dos filhos. Nós estamos a fazer um, pá, não é um sniper target, como diz o Roberto, mas é um target muito específico. E quando nós estamos a fazer isso, nós ainda por cima estamos a trazer a pessoa exatamente àquele momento onde aquela pessoa estava e aos sentimentos que ela sentiu. Isso é tornar um anúncio, isso é tornar um criativo em algo tangível. Então aqui nós temos a maioria dos anúncios que são intangíveis, o fica rico com a internet, o que é que é ser rico? É ter um milhão? É ter cem mil? É ter um bilhão? Eu não sei o que é ser rico para toda a gente, não é? Mas eu sei o que é que é viajar sem contar os cêntimos e sem parar de trabalhar. Uma pessoa que nasceu no seio de uma família um bocadinho mais rica e com mais posses, não se vai relacionar com este tipo de anúncios. Se calhar não é esta pessoa que eu quero impactar. Entendem? Então, o nosso, o nosso, o principal diferença entre a maioria dos anúncios e aquilo que nós podemos fazer daqui para a frente é isto, é ajudar as pessoas a visualizar. Então agora vocês perguntam aí, qual é que é afinal a receita para os bons anúncios? A receita em si é muito simples, é mais simples do que fazer uma omelete. Só é preciso três coisas. É preciso contexto, é preciso um conflito e é preciso uma vitória. Como é que isto funciona na prática? O contexto vai trazer a pessoa para a história que nós queremos contar. Vou pegar outra vez no exemplo do vestido de noiva, porque acho que é muito fácil de utilizar. Então, quando eu digo a alguém, tu vais voltar a vestir o teu vestido de noiva, eu estou a trazer a pessoa para o contexto em que ela está agora, ou seja, com mais uns quilos, não cabe no vestido de noiva, se calhar até já teve que comprar umas calças ou um vestido ou uma camisola na semana passada, que é um tamanho acima, por exemplo, e estou também a fazê-la recordar-se do dia em que ela casou, do dia em que ela vestiu aquele vestido, de todos os sentimentos que tiveram aliados àquilo, da boa forma em que ela estava, do dia de chuva ou do dia de sol ou o que quer que seja. Então eu estou a trazer aquela pessoa à realidade em que ela está. Estou a fazer um reality check, quase, que à pessoa. E depois, a partir daí, eu trago-lhe o conflito. Eu ponho a pessoa de frente, frente a frente à solução. E eu digo, olha, tu estás assim agora, mas tu podes voltar a vestir o teu vestido de noiva, ou seja, tu podes voltar a estar naquela forma. Qual é que vai ser o caminho que tu vais escolher? Vai ser o caminho da boa forma ou vai ser o caminho de continuar como estás? À partida, as pessoas vão quase sempre escolher o caminho da boa forma, senão elas simplesmente continuam a fazer scroll e passam o teu anúncio à frente. Mas se elas escolhem o caminho que tu queres que elas tomem, na partida aí elas já têm um cheirinho da vitória, que é exatamente o quê? É o elas conseguirem visualizar qual é que vai ser a vitória futura dela. No caso deste exemplo do vestido de noiva, é voltar à forma física em que ela pode voltar a vestir o vestido de noiva. Ou então nós damos o plano, tipo se tu fizeste A, B e C, já estás no caminho para voltar a vestir o teu vestido de noiva. Ok? Então, isto aqui faz muito, muito sentido. E estes são os únicos três elementos que tu precisas para tornar o teu anúncio tangível. E já agora, já que usei o nome da grande marca do senhor, que ele agora já não está entre nós, eu acho que faz muito sentido trazer isto para aqui, para também vos fazer uma espécie de um contexto ainda maior sobre isso que nós estamos aqui a falar. Que é esta frase do Steve Jobs, que é Porquê, pessoal? Porque o storyteller vai ser aquela pessoa que vai fazer exatamente isto que nós dissemos aqui acima. Vai-te dar um contexto, vai trazer um conflito e vai-te dar uma vitória. Porquê é que tu passas às vezes uma tarde inteira a ver séries? E vês aqueles episódios todos os dias? Ou vês aquele filme cinquenta vezes por dia? Apesar tu já sabes qual é que é o contexto, o conflito e a vitória. Porque aquilo é, são aquelas coisas que nos agarram. Entendes? Então, no teu caso, por exemplo, da próxima vez que tu fizeres algum anúncio para a tua prestação de serviços, ou se estives a trabalhar com alguma empresa que faz prestação de serviços, etc. Epá, tu não vendas o serviço. Não vendas, por exemplo, um design de interiores. Aquilo que tu vais vender é uma casa invejável. Aquela onde toda a gente quer ir tomar café esta feira à noite. Ou aquela em que toda a gente quer fazer um jantar no sábado à tarde. No sábado à noite, não é à tarde, não. Ou aquela em que as pessoas querem fazer um sunset. Aquela em que as pessoas entram e quase que param à frente da porta e dizem What the fuck is this? Pá, eu quero uma coisa destas para mim. Isto é o que nós estamos a vender. Da mesma forma, quando tu fores para vender um produto, não é? Pá, faz como a Nespresso. Ou faz como a Starbucks. Não vendas só o café. Vendas experiência. Pá, qualquer pessoa que aqui está, já foi ao Starbucks. Já pagou mais de 2 euros ou 3 euros, olha lá o que é que foi, para beber um café que podia ter pago 75 cêntimos para beber ali no cafezinho da esquina. E mesmo assim nós escolhemos pagar muito mais por aquilo. Porquê? Porque é toda a experiência que está ali aliada. E quando nós conseguimos trazer essa experiência para os nossos criativos, e não, não é preciso um orçamento milionário, ok? O Roberto vai falar na apresentação dele aparentemente sobre uma coisa simples que tinha storytelling com estes 3 elementos e que funcionou muito bem. Não é preciso ter um orçamento milionário para nós conseguimos fazer anúncios que sejam tão bons, às vezes até melhores, do que a Apple. Eu não sou uma pessoa que investe milhares por mês e mesmo assim dá sempre bom resultado.